Olá pessoal, queridos, queridos, bom dia, quase boa tarde, 11h20, a gente vai ter um encontro bastante agradável, sempre que o professor Marcos Clara é tudo muito agradável, e a nossa ideia é irmos seguindo o edital assim, que começa lá nos registros públicos, as matérias e tal, e a gente vendo apostas, coisas que precisam dar mais importância, é lógico que a gente sabe que para preambular ela normalmente é muito horizontalizada, como a gente viu, cai normalmente de tudo, sem grandes critérios assim, muito embora mais focada a prova, né, para notas e registros, mas assim, de maneira bem horizontal, cai bastante coisa, e a gente sabe também que para esse momento o perfil da banca às vezes escamuteia, ou fica um pouco fora e tal, mas ainda assim, vamos tentar para o concurso como um todo, né, ver assuntos que podem ser realmente mais interessantes, sob o ponto de vista de uma análise um pouco mais aprofundada até, do que a mera horizontalidade das questões em geral, né, então aí o professor Marcos também está muito ligado sempre, e eu estou tentando ficar realmente também bem assim, ligado em todas as provas que já foram feitas nos outros estados, e a nossa sempre é muito peculiar, até porque é a única no país que realmente faz a divisão por grupos na segunda fase, embora o estudo seja para a primeira fase, a gente tem que já ir meditando nela, que faz um estudo mais ou menos unificado, como a gente tem defendido nesse tempo todo, professor Marcos, suas considerações iniciais, como é que vai? Bom dia, doutor Vitor, espero encontrá-los todos bem, bom dia a todos os que vão nos acompanhar aqui nessa reunião, sempre muito agradável pelas manhãs, hoje sexta-feira, conversando a respeito dos pontos mais cobrados no edital, aqui de São Paulo, que a gente visualiza, na verdade, que possa ser objeto de questões diversos, inúmeros pontos que nós temos para tratar, doutor Vitor, com relação ao estudo, a preparação dos alunos, com pontos específicos do nosso edital aqui de São Paulo, que a gente conseguiu visualizar um pouco a partir da prova do estado de Goiás. E começarmos mais assim, passo a palavra para a doutora Carolina, que vai fazer algumas pequenas considerações iniciais, aí já partimos para o anexo 2, né, que se refere ao item 5.3, e dali nós vamos caminhando com carinho e tal, o edital, eu já bati o olho aqui, eu já vou questionar o professor Marcos aqui há um minutinho. Bom dia a todos, professor Marcos, é sempre um prazer estar aqui com os senhores, aproveito para ressaltar que os senhores prestem muita atenção na aula de hoje, porque essa aula vai servir de direcionamento para os senhores no estudo para o 12º concurso, que é um dos concursos mais esperados, porque vai ser um dos maiores concursos de todos os tempos, então é um concurso com serventias muito boas, e quem quer realmente ser aprovado tem que ter os principais pontos na cabeça. Aproveito também para fazer um lembrete, que a Black Friday da VFK e da YK já está em andamento, inclusive caminhando para a reta final, na VFK vai até o dia 29, na YK até o dia 30, então não deixem de conferir todos os cursos que a gente tem aqui à disposição para que os senhores se preparem da melhor forma para os concursos de cartório, concurso que mais aprova nas primeiras colocações, então desejo uma ótima aula a todos, e eu fico à disposição no chat para que os senhores enviem dúvidas e comentários, eu vou respondendo o que for técnico pelo chat, e os professores vão respondendo as perguntas dos alunos sobre os conteúdos. Até o Hilton perguntou aqui, né, que ele está preocupado com a segunda fase de Goiás e também para aproveitar para Santa Catarina, e isso vai ser obviamente mandado para ele também, com carinho. Professor Marcos, eu vejo aqui nesse primeiro item, que vai até o 3, pois o 4 é a sua praia, eu nem tenho coragem de fazer grandes apreciações, que aí entra no tabelionário de notas, mas olhando assim já de cara, você não acredita que o item 1.2, responsabilidade civil, penal e disciplinar, levando em consideração que todas as provas, é impressionante, Goiás, Santa Catarina, todo mundo foi lá no tema 777, coisas correlacionadas, ou as mudanças do 22, que mudou 200 vezes lá e tal, esse assunto eu acho que esse assunto vai, esse assunto é um assunto que pelo menos eu tenho visto retumbar, assim, eu vou falar dos quatro assuntos, porque você já comenta. O 2, história do serviço notariais e do registro no Brasil, que a gente olha aqui, a gente há minutos comentava e tal, a gente tem o Papa da história nos cartórios no concurso de São Paulo, que ele é o Papa, quem mais entende de história, o doutor Sérgio, ninguém vai negar isso, é uma sumidade, embora óbvio que isso ele vai deixar, talvez por um momento mais para frente, um itemzinho dentro da... como já foi, o histórico caiu, o condomínio de lotes, inclusive eu estava vendo aquela prova do condomínio de lotes lá, que foi do 11º, e é engraçado, né, que eu não tinha me atido, mas eles escreveram lá, né, condomínio de lotes, escreva na sequência, ou seja, eles não queriam que o cara escrevesse em qualquer ordem e tal, tinha que seguir a sequência deles, que era histórico, conceito, pararam, o primeiro item histórico do condomínio de lotes, tão histórico, já vem caindo faz tempo, né, que seria o item 2, o item 3.1, né, princípios norteadores, o item 3.2, competência, né, hoje de manhã, por exemplo, nós discutíamos com o pessoal o provimento 100 lá, discutimos bastante, na verdade, aquela questão de eles terem fixado uma competência absoluta, que é um absurdo, né, por ato normativo, a antinomia do artigo 8º com o artigo 19 lá da lei, do provimento 100, a gente discutiu bastante isso com eles de manhã, né, e que leva a muito problema, né, até porque pela plataforma digital, eu duvido que não caia muito do provimento 100, muito, desde a nomenclatura até essa questão, que aí já é tua praia, né, e a questão de documentos eletrônicos, então, dessa primeira parte e tal, eu acho que esses temas têm que ser estudados com muito carinho, o cara tem que pegar o provimento 100, aquela parte da nomenclatura, principalmente, no documento NAT digital, documento digitalizado, documento de memorizar aquilo lá, aquilo lá, eu tenho que fazer um gráfico, então, um quadro, e ir lendo, 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 até memorizar, se eu tiver equivocado em alguma coisa até agora, por favor, me retifique, até nós estamos do item 1 até o item 3 aqui do... Não, de forma alguma, doutor Vitor, excelentes observações, como sempre, responsabilidade civil, não tem como fugir, pessoal, item 1.2, olhar o artigo 22, o tema 77, como que fica a ação ajuizada em face diretamente do notário e do registrador, ou quando o autor da demanda quiser a responsabilidade objetiva, responsabilidade do 37, parágrafo 6 da Constituição, tema 777, com a ação de regresso obrigatoriamente ajuizada pelo Estado, sob pena de improbidade administrativa. Como o doutor Vitor falou também, nós temos um perfil de banca que valoriza muito o histórico da legislação inerente aos registros públicos. É claro que na prova de primeira fase ficou um pouco mais complexo cobrar isso, mas na segunda fase é algo que vocês têm que olhar com bastante carinho. Provavelmente, se não cair, eu troco de novo. Vai cair o provavelmente 100, foi o provavelmente mais discutido pelos tabeliães do Brasil inteiro nos últimos, no último ano. Como o doutor Vitor disse, as nomenclaturas, o provavelmente 100, começa trazendo conceitos no artigo 2º. A minha aposta, para vocês estarem entendidos, artigo 2º caiu em Goiás, falei na aula de véspera, no curso, falei, vai cair o artigo 2º. Vão lá e memorizem, decorem os conceitos. Foi lá na prova, não deu outro. Artigo 2º do provimento 100, que instituiu em âmbito nacional o enotariado. E o outro ponto também é observado por você, doutor Vitor, a competência. Lá no provimento 100, de maneira, pelo menos penso eu, ilegal, porque viola as disposições da lei 8935, se fixou a competência de modo mais específico, restringindo a liberdade na escolha do tabelhão de notas, que é colocada pelo artigo 8º da lei 8935. Então, fique atento no provimento 100. Com os conceitos, como o doutor Vitor falou, e competência, como ele também pontuou. Um outro provimento aqui, doutor Vitor, da parte geral, que eu acredito que vocês têm que ter muito cuidado, é o provimento 88, do Conselho Nacional de Justiça. Comunicações, a unidade de inteligência financeira do COAF, que é efetivada por notários e registradores. E nós temos parâmetros objetivos e subjetivos. Os subjetivos, no artigo 20, o notário e o registrador vão avaliar se é caso ou não de comunicação. E nós temos os objetivos. Negócio jurídico de compra e venda de imóveis acima de R$ 30 mil, com pagamento ocorrendo em dinheiro. Tem que fazer a comunicação pelo tabelhão e o registrador de imóveis. Então, toma cuidado com o provimento 88 também nessa parte geral, doutor Vitor. Então, acho importante. Maravilhoso. Aí entramos na sua praia, né? Porque a gente tem o tabelonato de notas e tal. A gente sabe que os queridos que estão lá são extremamente competentes, já presidiram a classe, sabem das agruras gerais da classe e tal. Aqui realmente chama bastante atenção essa questão da usucapião extrajudicial da ata notarial para físicos do campeão, que é algo que tem ocorrido muito na prática e tal. Fora toda a parte tradicional do que a gente falou, você tem exatamente essa ideia. A gente viu que isso foi aposto aqui, as centrais notariais e eletrônicas compartilhadas todas elas e tal. Essa questão das discussões imensas em relação a reconhecimentos de firma, atos protocolares e tal. O que mais você consegue ver assim com força para ser estudado, hein? Então, doutor Vitor, eu ia falar exatamente da ata notarial de usucapião. Tem que memorizar a ata notarial de usucapião. Aqui no tabelonato de notas de protesto em Itapeva, no segundo tabelão onde atualmente eu sou o delegatário de serviço público, todo dia, quase a gente está fazendo uma... Todo dia. Então, é um procedimento que caiu nas graças dos folgados e todos os dias a gente lida. Até antes da quinta aula. Vou até mostrar aqui para os queridos. Eu conferi a ata. O escrevente lavrou. A gente foi lá, fez a diligência e eu fazia a conferência antes de iniciar a nossa aula. O tema do momento, o tema da hora. Todos os tabeliães estão lidando com isso. E aqui eu faço um apontamento, como o doutor Vitor disse também, com relação às centrais. Se vocês olharem o item 4.15, está a Central de Atos Notariais Paulista, Cânors. Lei Estadual 16.918 de 2018. É uma lei pequenininha, com quatro artigos. E eu acredito que tem muitas chances de ser cobrada essa lei. Porque é uma lei específica do Estado de São Paulo para tratar das centrais notariais. A gente não tem lei tratando de central nenhuma. A gente tem provimentos. Tem a Central de Registro de Imóveis, o regulamento geral, a partir da Lei 13.465 de 2017. Só que lei estadual mesmo, em sentido estrito, não temos. E aqui, no Estado de São Paulo, nós temos a Central de Atos Notariais Paulista, a CAMP, que é vinculada à SENSEC, que foi instituída em âmbito nacional para o provimento do Conselho Nacional de Justiça. Você vai ler essa lei em dois minutos. E eu tenho comigo que a banca vai cobrar ali o disposto na lei em questão. Lembrando, a disposição é replicada na normativa, mas dê uma olhada na lei, porque vai, com certeza, é um dos temas que eu acredito que possa ser cobrado. Item 4.15, lei estadual número 16.918 de 2018. No décimo primeiro concurso, não havia edição da lei ainda, então não era ponto no edital. Agora é. A banca pode muito bem olhar com bastante carinho isso. Eu, de vocês, incluiria essa lei no âmbito do tabelonato de notas. E, claro, os temas comuns e que sempre são cobrados. Mas faço aqui a ressalva centrais, como o doutor Vitor disse, e também a ata de uso campeão, porque o tabelião está lidando todos os dias com a ata de uso campeão. Professor Marcos, o que eu vejo, por exemplo, agora a gente entrou no item do protesto, que também é a sua praia, forte e tal. Olhando as outras provas todas dos outros estados, eu vi que 9.492 realmente exigiu quase uma memorização. Repare que na parte de empresarial também capricharam na 9.492, essa questão que a gente discute com muita assertividade da aferição de prescrição e tal, temas de prescrição, decadência, prazo e tal, títulos, tudo correlacionado e tal. E queria te ouvir, além disso, desses itens propriamente e tal, se haveria algum com certa preponderância ou alguma coisa mais, assim, forte, que já é quase uma sacanagem pedir pro candidato memorizar 9.492, que ela é detalhada, ela tem muita coisinha ali, né? Não, sim, doutor Vitor, eu chamaria aqui a atenção de vocês pra alguns pontos da 9.492. A lei da duplicata escritural, que regulamentou a escrituração eletrônica das duplicatas e promoveu alterações na lei 9.492. Deixa eu pegar o número aqui da lei pra mencionar pra vocês, é certinho? Se não me engano, é lei 13.775, se não me engano, mas eu vou ver certinho aqui pra não passar a informação incorreta. Estava correta a informação, realmente, de fato. Lei 13.775, de 2018. Inseriu os parágrafos primeiro e segundo no nosso artigo oitavo, além de ter estabelecido a Central Nacional de Escrituração de Títulos de Crédito, em âmbito nacional, que, pasmem, vai ser de responsabilidade da Central de Registradores de Títulos e Documentos, não da Central do Protesto. Enfim, é a disposição da lei, às vezes, cai lá na sua prova que o responsável pela escrituração é a Central de Títulos e Documentos, você vai se confundir. Então, cuidado, olhem com muito carinho a lei 13.775, no âmbito do nosso protesto. Outro ponto, que eu tomaria bastante cuidado também no protesto, diz respeito à cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário, regulamentada pela lei 10.931, teve também alterações normativas recentes, prevendo também a possibilidade de escrituração da cédula de crédito bancário por meio escritural. Quais as implicações disso no protesto de títulos? A submissão da via negociável, no caso da cédula de crédito bancário escritural, não é uma regra a ser seguida, porque é a instituição custodiante que vai indicar quem que é o credor daquele determinado título. Lembrando que a cédula de crédito bancário, artigo 4041 da 10.931, é protestável por disposição expressa da lei, você não precisa nem enquadrá-la em título executivo, certeza de exigibilidade, apesar de o ser também, mas a lei vai e fala. Posso protestar a cédula de crédito bancário por indicações, artigo 4041 da lei 10.931, no protesto, eu tomaria bastante cuidado com isso, e em São Paulo, que é o objeto aqui da nossa aula, leria lá na parte da normativa, com bastante carinho também, as intimações. Intimação sempre é um tema que a conjecedoria expede inúmeros, em razão da dinâmica mesmo do protesto, expede inúmeros provimentos. A mesma coisa ocorreu com as nossas intimações. recentemente, inclusive, provavelmente que alterou as disposições, doutor Vito. Maravilha. Aí nós entramos lá no item 6, aqui, o registro de imóveis. Eu, pessoalmente, ficaria muito, assim, premido com os livros, item 6.4, livros e repositórios registrais. Tem muita detalhe, é uma matéria que a gente sofreu muito lá no tratado, a Carla também vinha com muitas questões. A questão desse item 6.5, execução extrajudicial da alienação fiduciária, obviamente que isso vai cair de um lado ou do outro, empresarial lá e tal, então já vou estudar isso aí para valer. O item 6.7, escrituração mercanizada eletrônica e tal, os repositórios eletrônicos compartilhados, compartilhados, CENIB, aprovamento 42, saber bem sempre, preciso, e o item 6.9, serviço registro eletrônico de imóveis, USREI, operador nacional do registro, ONR e tal, e saber bem, bem, mas bem, os provimentos do CNJ e tal, nesse sentido. Exatamente, doutor Vitor. Se você olhar o edital, aqui nas especialidades, a gente já olhou notas e a gente já olhou protesto. Não se menciona, nem no notas e no protesto, nenhum provimento do CNJ, de maneira explícita, expressa. Não, isso. Se você olhar o 6.9, o que a banca fez? Foi lá e mencionou os provimentos da Corregedoria da Justiça. O 89, o 107, o 109, o 105. Ou seja, vai ter uma pergunta disso, desses provimentos. essa é uma aposta, aposto e toco qualquer parada. Não, eu também aposto, estamos juntos, estamos juntos. Primeiro, doutor Sérgio Jacomino está nas comissões que tem tratado do operador nacional do registro e do sistema de registro eletrônico de imóveis implementado pela lei 3.4.5. então vai cair. Aqui também, doutor Vitor, já para os queridos também que você acompanha, tem um outro ponto, vai cair também, caiu lá em Goiás, não tem como. Aqui o 6.3, se você olhar, LGPD. Nossa, é verdade. a gente tem LGPD aqui no registro de imóveis, a gente tem LGPD mencionada também lá no ponto 10, quando trata da legislação atinente aos registros públicos, está lá a LGPD, aí em Direito Constitucional, nós temos o ponto 20, Lei Geral de Proteção de Dados, aí nós temos também no Direito Civil, está lá falando, Lei Geral de Proteção de Dados, item 21, ou seja, vai cair. É difuso. Vai cair, e pode cair, assim, três, quatro questões, porque a LGPD é mencionada em inúmeros pontos do edital, você precisa conhecer a LGPD, até, doutor Vitor, eu estudava essa semana a Lei Geral de Proteção de Dados por completo, e gostei bastante, são disposições realmente interessantes, eu tomaria cuidado, atenção, com os artigos primeiro até o sexto, objetivos, finalidades e princípios da LGPD. Eu bati muito, quando eu fiz os quadros, o senhor Marcos, do capítulo 13, objetivos, finalidades e princípios, esse tripé, eu até fiz um quadro bem assertivo da própria Lei, realmente nesse sentido está dizendo, porque isso está lá e as normas elas batem nisso de São Paulo também, naquela sessão própria da LGPD, as duas sessões que eu bati muito com eles, a sessão da LGPD e a sessão que fala de mediação e conciliação, muito embora um querido falou para mim que só duas serventias no estado de São Paulo se credenciaram para fazer, mas não interessa, na verdade, teoricamente, a chance de cair essa sessão também, na minha concepção, é gigante, eu não acredito que seja possível não cair um teste sobre as normas e serviços do estado de São Paulo em conciliação e mediação, porque tem muita regra, além do que o professor Marcos está brilhantemente falando aqui, que é a lei de proteção de dados, que é duríssima, se você for pensar bem, ela é difícil, assim, de intelecção, o professor Marcos pegou os positivos, assim, centrais mesmo agora, você tem que saber finalidades, os objetivos e os princípios bem. Exatamente, me preocuparia também, doutor Vitor, na LGPD com os artigos 23 e 24, a aplicação da LGPD aos entes públicos, inclusive aos delegatários do serviço público, servente e as ações fiscais, por disposição expressa da LGPD, nós tivemos, percebam, a lei nova, já tivemos uma alteração legislativa. Aonde que foi a alteração legislativa? Na instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como que é composta, quem será membro, se recebe, se não recebe, como que vai funcionar a composição da ANPD, a Autoridade a Nível Nacional que vai regulamentar isso. Tomaria bastante cuidado também, lembrando que a doutora Ana Paula Frontini integra a composição do Colégio Notarial do Brasil e o grupo de estudos que está à frente da implementação da LGPD pelos tabelinhos de notas no Estado de São Paulo. Ou seja, não é que é para você estudar, vai cair a pergunta, o estudo, pelo menos na minha concepção e bastante carinho da LGPD nesse nosso concurso agora, obrigatório, se discutiu muito a LGPD, vai ser a correição na quinta-feira que vem aqui no meu cartório, na ata de correição tem pontos específicos a respeito do tratamento da LGPD pelo tabelião, então a gente tem que demonstrar para o corrigidor permanente como a gente tem trabalhado as exposições da lei. Perfeito. Aqui nós temos depois o RCPN, e aí nós temos exatamente aqui, o RCPN, o nascimento, é sempre um tema. Eu aposto muito sempre no estudo da união estável, muito, muito, na parte de notas, aqui, que é o item 7.16, depois a conversão da união estável em si, o item 7.18, alterações do limite da curatela ainda, não que não precise dar um estudo uniforme para tudo e tal, mas eu acho que isso e tal, e sempre tomar cuidado com aquele item 7.24, que em uma hora da prova vem das situações do estrangeiro no Brasil e aplicação do RCPN, que são os temas talvez mais difíceis, inclusive, também. Nossa, quando chega na parte final do capítulo 17, tratando ali dos assentos estrangeiros, você tem que compreender as situações, registrado em repartição consular, registrado em repartição pública estrangeira competente, os assentos no livro A dos estrangeiros, quando o bebê nasceu no estrangeiro e não teve registro nenhum, como que eu absorvo isso no registro civil das pessoas naturais? Aqui no RCPN, doutor Vitor, faço a menção também a dois provimentos do Conselho Nacional à Justiça, que foram mencionados expressamente, não na parte da RCPN, mas no item 10. Se você olhar, legislação atinente aos registros públicos e notarial. Lá, nas duas últimas linhas, está assim, provimentos número 63 e 73 do CNJ. Não tem nenhum provimento, não estou mencionando o 65, que trata da auscapião, por exemplo. mas o 63, filiação socioafetiva e reprodução assistida e o 73, alteração de prenome e sexo no registro civil, foram declinados expressamente pela banca examinadora no nosso item 10. Tomaria cuidado também no registro civil aqui em São Paulo com alteração de nome. Os dispositivos da normativa que tratam da alteração de nome, principalmente a alteração imotivada após os 18 anos. Tivemos recente provimento que agora cabe a quem decidir isso, ao registrador civil das pessoas naturais. São os assuntos do RCPN que eu chamo a atenção de todos vocês. Paravilha, professor. E em relação ao RCPJ e RTD, o que você entende que, além do normal, o que tem de novo para eles olharem? Novíssimo, na verdade, doutor, lembrando também dos capítulos 18 e 19, escrituração que ocorre agora em formato absolutamente eletrônico e a possibilidade de acolher documento nato digital ou documento digitalizado para ingresso tanto no RTD quanto no RCPJ. É o que mais me chamou a atenção nas normas de serviço, alteração também que foi promovida em 2020 para dinamizar as atividades prestadas pelos registradores de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas. Maravilha. E quando entramos nessa parte da legislação e é difícil, até para mim é um pouco até incompreensível algumas coisas, repare que eles mantêm as duas leis de união estável totalmente revogadas, 897194, 927896 e tal, junto com um monte de leis importantíssimas que tem aqui, um monte de leis 4591. E é engraçado porque você repara que eles põem a 4591 de 64 e a 10931 que está dentro da 4591. Ela já é embutida, entendeu? E eles colocam as duas, até achei assim redundante, vai? Exato. Sim, doutor Vitor, se você olhar também, tem a lei 13484 que alterou a lei 6.1573. Isso. Está expressa aqui, lei 6.1573. Isso. Também. Eu tomaria cuidado com a lei 13.775 que eu já mencionei para vocês. Já. A dinâmica diferente no âmbito do tabelonato de protesto. Tomaria cuidado também com os dois provimentos que já falei para vocês, o Conselho Nacional de Justiça, o 6.3 e o 7.3. E olharia também, se vocês visualizarem, uma lei aqui que foi editada recentemente, a 14.063, é uma lei de leitura facilitada. São poucos dispositivos. Eu já dei uma olhada nela. Que trata da assinatura eletrônica em documentos e softwares por médicos. porque depois o tabelão pode reconhecer essa assinatura. Então, dê uma olhada nessa lei. Olhe também no âmbito aqui da legislação dos registros públicos. a lei 14.129, mas só na parte aplicável aos tabeliães por relação à questão relacionada a reconhecimento de firma que tem lá nessa lei que trata do governo digital por relação ao reconhecimento de firma. Quais que foram essas disposições? E aqui, de novo, reforço mais uma vez a todos vocês que tem aqui o último ponto do item 10, LGPD. Não adianta fugir da LGPD nesse nosso concurso. Vocês têm que olhar com muita atenção mesmo quem quer ser aprovado na preangular aqui do Estado de São Paulo. E olhar com carinho também, professor, tudo bem. Você viu o decreto lei 58 que é histórico muito importante. Repare que eles até colocaram, na verdade, a lei 911 e tal, da alienação de bens móveis e tal também expressamente aqui, podia ter deixado só na parte empresarial ou atinente ao Código Civil e tal, que caiu teste já nessas provas de outros estados exatamente em relação a isso, ao decreto lei 911 de 69 e tal. Eu até vi que realmente estava aqui e as tradicionais todas, o Estatuto da Cidade 10,257, a 9,514 a alienação fiduciária é óbvio, a 4591 sem sombra de dúvida que tem que saber muito bem e tal, a 7433 se você não souber não tem nem sentido fazer a prova em si, a 8935, todas as leis tradicionais mesmo a pessoa vai olhar com muito carinho, muito, muito carinho, até interessante, acho que todo dia ao lado do estudo de outros temas ir abrindo uma lei dessa e já ir fazendo um mapinho, um quadrinho e tal, porque realmente você tem toda a razão. Agora, a primeira coisa que eu faria desligando aqui e indo estudar, o professor Marcos já matou a charada, pegar a lei de proteção de dados e tal, pendurar numa parede e tal, e todo dia ler aquilo, fazer um mantra. Exatamente, a LGPD não tem como, pode ser que a banca vai e cobre três, quatro perguntas de LGPD, a gente tem um membro da banca que integra as comissões do Colégio Notarial do Brasil da Sessão de São Paulo que tratam da implementação da LGPD por tabelinha de notas, então precisa conhecer mesmo a nossa LGPD, eu gosto até de estudar fazendo gravações, eu gravei ela essa semana, 44 minutos, 50 minutos você consegue ler, então é algo que eu penso você tem que estudar assim, dia sim, dia não, porque pode ser aquela diferença entre você ser ou não aprovado garantindo mais pontos a partir da LGPD. E aí, professor Marcos, a gente entrou na tua praia, que eu sei que você gosta muito, 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 que é o direito constitucional, e eu queria te perguntar, porque aqui é judiado o candidato, está tudo, 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 os que não esqueceram absolutamente nada e tal, e eu ia te perguntar, até a sacanagem, as súmulas do STF, como você falou, a lei de proteção de dados, o que me chama a atenção, por que que criaram o item 4, o princípio da moralidade na construção do Brasil? Pois é, até seria matéria a ser cobrada em direito administrativo, o princípio da moralidade. Por que que colocaram um item autônomo, que se os outros são tão abrangentes, se esse ficou tão assim? O que você acha disso aí? Que me chamou muito a atenção quando eu li o edital. porque sempre cai uma questão relacionada à moralidade, desculpida no artigo 37, a moralidade quando ganha valor jurídico, a moralidade quando integra o patrimônio público, você pode, inclusive, manejar uma ação civil pública para proteger apenas e tão somente a moralidade, é entendida hoje como um direito difuso e coletivo, em razão disso. você como notário e registrador obviamente fica sujeito à moralidade e aí a gente puxa outro ponto, mas que iremos discutir em direito administrativo. Qual que é a representação legislativa do princípio da moralidade? A lei de improbidade administrativa, que visa coibir atos improbos, atos imorais. E essa lei passou há dois meses por uma completa redisposição de todos os itens, todos os artigos praticamente da lei de improbidade administrativa foram alterados. Você viu o que eles colocaram, né? 14, 200, opa! Assim, improbidade, a lei de improbidade é igual a LGPD. Vai ser cobrado, não tem como... Eu faria isso também, eu faria um quadro disso aí também. Não tem como ter cobrado. E aí, eu estudei também essa semana a nova lei de improbidade administrativa, a gente tem que falar nova lei porque foi completamente alterado. Não tem mais ato culposo de improbidade. A prescrição dos atos de improbidade aumentou o prazo, se você olhar lá, está há oito anos de prazo. A Fazenda Pública nas ações não tem mais legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, nem para acompanhar a ação de improbidade administrativa. Antes, existia uma grande discussão a respeito do acordo de não perseguição cível, se poderia ou não integrar ali as ações de improbidade. Agora pode, agora pode ter acordo em ação de improbidade, ou seja, a moralidade no Brasil admite acordo, o pasme, está lá na lei de improbidade administrativa, então cuidados redobrados com a lei de improbidade, o princípio da moralidade encartado no artigo 37, na cabeça do artigo 37, resulta na edição da lei de improbidade que foi completamente alterada recentemente. A lei de improbidade não adianta, vai cair. Uma ou duas perguntas, inclusive, na nossa prova de direito administrativo. Em direito constitucional, sempre os temas clássicos, histórico do constitucionalismo, você tem que saber, as constituições, sempre cai uma pergunta, constituição de 1824, 1891, 34, 37, 46, 67, para a maioria da doutrina de 69, e 1988. Quais as características dessas constituições, sempre associando ao momento histórico? Até na prova em Goiás eu falei, olha, a constituição de 37, Estado Novo, ditadura do Getúlio Vargas, liberdades individuais restringidas, foi uma constituição com caráter semântico. Aí, doutor Vitor, perguntaram na pergunta de conhecimentos gerais como que o Estado Novo caiu. Caiu, eu falei para eles, o Estado Novo terminou lá em 46, e foi... Maravilhoso, hein? Mara, olha, que coisa linda, hein? E você sabe que na magistratura você estava falando sobre isso, caíram, na verdade, todos os atos institucionais, né? É sacanástico o candidato, né? Putz, se perguntar o AI4, o que que é? É, a gente sempre memoriza o AI5, foi o mais, e que na verdade é considerado uma nova constituição pela maioria esmagadora da doutrina no Brasil. Aí eu já tenho que exigir muito mesmo do candidato. Mas que bom você ter acertado, bacana, viu? O que mais você acha que aqui de constitucional tem chance, hein? Olhem com carinho, a emenda constitucional que alterou o regime de previdência geral e alterou o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Artigos 38, 39, 40, e depois lá no artigo, se não me engano, 200 ao 204 da Constituição Federal, tratando do regime geral de previdência social. Porque reforma da previdência foi algo discutido, muito discutido, na verdade, em âmbito político e que resultou na alteração da nossa Constituição. E constitucional, assim, sempre eles pegam uma pergunta de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, por quem pode ser requisitada e por quem pode ser autorizada. Tem lá artigo 34 da Constituição. Olhem também, ordem econômica e financeira, porque a ordem econômica e financeira abrange a uso do campeão constitucional urbana, a uso do campeão constitucional rural, e toda vez também tem uma pergunta a respeito disso. E bastante cuidado também com a parte final da Constituição. Não deixe de ler lá proteção ao meio ambiente, família, criança, adolescente e idoso, defesa do Estado e das instituições democráticas e, pelo amor de Deus, o item 16, a fiscalização e regulação dos serviços notariais de registro que ocorre por meio do Poder Judiciário, artigo 236 da nossa Constituição Federal, doutor Vitor. Aí entramos no direito administrativo e, realmente, você já falou bem da improbidade, que eu também apostava todas as fichas nisso aí, eu fazia até uma aposta com os queridos que estão com a gente aqui, que não tem jeito, que só isso o cara tem que fazer um quadro mesmo. O 13, o processo administrativo no nosso TJ, no Conselho Superior, na Corregedoria, no Permanente, no CNJ, esse item 13 e tal, realmente, tem que dar uma olhada nisso, é impossível chegar no oral e não cair um monte de questão disso aí no oral, pelo menos, como sempre cai. Como eu falei, pegar aquele, o item, a gente pega, na verdade, fiz também vários quadros, do capítulo 14 das normas e tal, mas com muito carinho, saber toda essa estrutura do tribunal, saber bem isso, os ônus dos bens administrativos, apropriação, saber bem essa parte também acho que é sempre bastante assertivo, professor. Além disso, o que mais? com certeza, doutor Vitor, reforçando aqui, responsabilidade do Estado e responsabilidade, de novo, do delegado de serviço público, tem que conhecer, tema 777, artigo 22, lei de improbidade administrativa, não preciso nem falar mais, tem que memorizar. E aqui no edital, tem um item, que às vezes o candidato deixa ele meio de lado, até faço a meia culpa, mas caiu no longo concurso, no décimo e no décimo primeiro não caiu, o item 12, proteção e defesa do usuário de serviços públicos, lei do Estado de São Paulo 10.294, de 1999, faz dois concursos que não caem, uma lei também de leitura fácil, rápida, específica do Estado de São Paulo, não sei porquê, eu estou olhando para esse ponto 12 aqui, visualizando que vai ser objeto de questões na nossa prova de direito administrativo, como o doutor Vitor disse, olhar com toda a capacidade cautela ao capítulo 14, lembrar que a dúvida em sentido estrito, o registro em sentido estrito, Conselho Superior da Magistratura, dúvida decorrente de ato de averbação, Corregedoria Geral da Justiça, aqui no Estado de São Paulo, como que funcionam os processos administrativos, de perda de delegação, quando eu posso recorrer para o órgão especial, tem lá no capítulo 14 também essas exposições, e eu olharia também, de igual modo, com bastante cuidado, a ação civil pública, mandado de segurança, a ação popular, mas especialmente a lei da habeas data, também faz, acredito que, um ou dois concursos que não se cobra a habeas data na primeira fase, na prova de direito administrativo, e sempre eles pegam uma pergunta, ou da lei de acesso, você vai estudar todas, mas carinho maior com a lei da habeas data, lei da ação civil pública, 7347, lei do mandado de segurança, lei 2016, lei da ação popular, 4.300 alguma coisa, não me lembro agora o número, e a lei da habeas data, também não me lembro o número aqui de cabeça, olhe com carinho todas essas leis, a habeas data não foi cobrada, não é cobrada algum tempo e eles podem puxar isso, improbidade, não precisamos falar, improbidade, meus amigos e minhas amigas, vai cair. Maravilha, tributário é mais complicado, porque tem toda uma teoria geral, um sistema constitucional muito assertivo, mas aí eu sempre falo para os queridos que a gente vai organizar isso tudo, falar sobre isso e tal, para fazer o dever de casa, saber bem a questão do IPSP, saber bem a questão dos emolumentos, e de trás para frente, sabendo um pouquinho já da estrutura de direito tributário, é o dever de casa em primeiro lugar, às vezes dá errado isso aí, já tive provas, até em São Paulo, putz, caiu ICMS, a prova da magistratura, mas assim, uns troços de louco, então, a gente, às vezes, não dá errado, entendeu? Mas IPSP, emolumentos, regime de custas, isso é do nosso DNA, a DOE é do nosso DNA, aí os nossos impostos típicos, ITC-MD, ITBI e o ITR são típicos, esse é o dever de casa, né? Você fez o dever de casa, né? Ah, mas eles desfocaram. Pode acontecer, infelizmente, pode acontecer, saber bem o ISS, você vê que colocaram um item autônomo aqui do ISS e tal, camarada saber bem. Além do dever de casa, professor, o que mais o sujeito tem que estar afinado e tal? Sim, doutor Vitor, com todos os impostos específicos, no ITC-MD, você dá uma olhada na lei do ITC-MD, aqui do nosso estado de São Paulo, fácil leitura também, então, vai lá e olha quando ocorre a isenção das alíquotas, qual que é a alíquota, você tem que saber, 4% no estado de São Paulo, alíquota fixa, para saber bem a respeito disso. A lei dos emolumentos, há uns 331, não tem como, lembrar que emolumento tem natureza jurídica de taxa, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e olhar a parte geral do nosso Código Tributário Nacional, regras de interpretação, substituto tributário, obrigação principal, obrigação acessória do tributo, como que funciona, a prescrição em matéria tributária, olhar lá na parte final do CTN, entre os artigos 95 a 205, as certidões negativas, que podem ser apresentadas por ocasião da laboratória de escrituras públicas, acho que desse modo você consegue abranger os aspectos, os principais aspectos do nosso edital com relação a direito tributário. É conhecer o Código Tributário Nacional, as disposições gerais do sistema tributário nacional colocadas na Constituição, então tem uma pergunta que eles adoram, até fiz uma tabela, quando que eu excluo a anterioridade e quando que eu excluo a anterioridade nonagesimal, quando eu posso excluir os dois ou quando eu posso excluir um ou um? Sempre que há uma pergunta disso, aí eu peguei e fiz uma tabela, porque é difícil a leitura na hora de visualizar lá os artigos da Constituição que tratam do tema. Código Tributário Nacional, Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal e os impostos dos específicos que você tem que saber. O ITR caiu no 11º concurso, Lei 9393, tratando do tema, como que funciona lá o recolhimento do ITR. O ITBI, disposições da Constituição e disposições do Código Tributário Nacional. ISS, lembrar que a alíquota do notário e do registrador não é pessoal. Não é pessoal. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Também o Superior Tribunal de Justiça decidiu que notário e registrador em que pese ser delegado de serviço público não está imune ao ISS. E o ISS em âmbito estadual é regulamentado aonde? Na Lei 11331, que é a Lei dos Evolumentos aqui do Estado de São Paulo. as alíquotas podem ser fixadas pelos municípios entre 1% e 5%, de acordo com as disposições a nível estadual da Lei 11331, já que o ISS por não ser recolhido de forma pessoal, deve ser acrescentado aos emolumentos que são recolhidos pelas partes, ocasião na qual o notário e o registrador será substituto tributário. Tomaria cuidado com esses pontos, doutor Vitor, em Direito Tributário. Maravilha. Aí entramos na parte do Direito Privado, na parte que realmente cai bem mais que as outras na nossa prova. E aí também, normalmente eles vão ser muito harmônicos na primeira fase, não adianta. 3 a 4 testes, 5 testes na parte geral, depois mais uns 3 a 4 lá de reais, 3 a 4 de família. Eles são harmônicos na parte de Direito Privado. Eles nunca dão bandeira bem do que vai se perguntar a respeito disso. E aí a dica é aquela sempre de sempre, o senhor Marcos. Comece com as leis novíssimas e tal e vai migrando para as leis mais antigas. Então o cara vai lá, vai pegar exatamente a laje, a multipropriedade, aquela mudança lá do casamento, da impossibilidade de casamento do menor de 16 e vai caminhando e tal. E é fácil, porque como vem o número da lei também, folheando e tal, o cara já vai lá na novíssima lei que fala da prescrição intercorrente e vai caminhando nos assuntos mesmo. A lei de liberdade econômica é uma que tem que, sim, estar com muito carinho. Na parte empresarial ela está bem forte, dá todas as sociedades com carinho, que é empresarial, mas já pega a lei, estuda lá, a limitada unipessoal, essa impossibilidade agora de eu ter Irelis, até no grupo de elite a gente discutia muito o que realmente de ofício eles não fazem, então eles mandam na verdade a pessoa ditar requerimento, essas alterações quando entra a Irelis lá, eles já pedem para fazer adaptação para a lei, para a limitada unipessoal. Então pegar as leis novas mesmo, a 13465 ainda, olhar com muito carinho os lotes, a laje, como a gente falou a multipropriedade, dar uma olhada mesmo, na medida em que tudo já foi faxinado, porque não é possível falar de um tema que realmente é da ordem do dia, porque ninguém, como eu falei, dá a bandeira nisso aqui, mas é óbvio, por exemplo, que vai cair algo de testamento, não tem como, vai cair sim, alguma coisa referente que pode ser sobre disposição testamentária, tem que saber, essas regras gerais, elas sempre caem, a parte de família tem que saber a parte lá de casamento, sem sombra de dúvida, todas aquelas minúcias lá e tal, também sempre cai um teste a respeito disso, às vezes caem em contratos específicos, às vezes não, mas a teoria geral tem que saber bem, é o que mais interessa e tal, na parte da teoria das obrigações, solidariedade é um tema que sempre se gosta muito, indivisibilidade é um tema que se gosta muito, na parte da teoria das obrigações e tal, as regras gerais, pelo menos, da responsabilidade civil, você vê que até coloca um item aqui também, responsabilidade notária de registradores, tem um item para tratar disso, esse item vem tratado em três ou quatro lugares diferentes aqui na prova, então isso tem que saber, não tem jeito e tal, a parte geral a gente sempre destaca sempre porque, além do que, te ajuda em tudo, para frente, o estatuto da pessoa com deficiência ainda, dá uma olhada boa nisso, locação é uma matéria que também sempre tem um certo interesse, como o professor Marcos falou, a lei geral de proteção de dados até que veio, que é até estranho, até aqui, você vai dizer, bem heterotópico em relação ao direito civil como um todo, e é mesmo, está aqui forte, firme, inteirinha, já estaria estudado, então você quer destacar mais alguma coisa? Ah, doutor Victor, é isso mesmo, olhar o que a lei de liberdade econômica alterou no Código Civil, olhar também as novas disposições também da lei de liberdade econômica dos distratos, referente ao distrato, a contratação, a liberdade de contratação, o reforço da autonomia privada que foi dado pela lei da liberdade econômica. Direito civil, pessoal, como o doutor Victor bem disse, é uma matéria extensa, mas, assim, fundamental importância, até dificulta a gente falar assim, ó, eles vão caminhar por aqui e por ali, o que o doutor Victor disse é que vocês têm que ter um carinho, cuidado maior, que são as novas leis que alteraram o Código Civil, o objetivo da banca é sempre pegar e selecionar os candidatos que estejam mais atualizados. Então, você viu ali que aquele artigo foi alterado recentemente, você vai ler, reler e reler naquela oportunidade que é o que você terá que enfrentar com certeza na prova relacionada a direito civil. É, você vê, por exemplo, a gente fala da multipropriedade, até nos exames de ordem e tal, tal é o grau de importância, perguntar sobre o comodato da multipropriedade, tem caído, nas mais diversas provas têm caído e tal. Como eu estava brincando, eu conversava com o professor Marcos, eu não acredito em uma redação sobre multipropriedade, porque algo que vem regrado do B ao U, já está tudo lá, não vou pedir uma redação de algo que você não vai trazer nada de muito novo para mim, mas na preambular com a quantidade de detalhes que tem, a chance de cair é gigante, tem muito detalhe, pode cair um teste, por exemplo, sobre preempção em multipropriedade é verdadeiro. E aí tem várias coisas, você não pode, a preferência tem que ser prevista, tem um monte de detalhes ali. Então, são itens que podem cair numa preambular que é fácil fazer a prova e é difícil memorizar os dados minuciosos de um tema que tem que ser estudado com carinho, multipropriedade, lei especial, a lei do destrato, por exemplo, só um louco varrido não vai estudar com muita minúcia porque é algo que o juiz mexe todo dia, todo dia. eu na vara cível julgo questão referente a lei do destrato, tem três juízes na banca, como é que não vai cair a lei do destrato? Que está tanto na 6766 quanto na 4591 e é direito privado. É impossível, você tem que saber aquilo lá, mas bem mesmo, lei do destrato e tal, porque se não cair agora, no oral vai cair. Vai perguntar, doutor, quanto tempo pode reter? Se a pessoa ficou no imóvel e tal, seis meses, como é que você calcula o tempo de posse dele para fins de restituição ao promitente vendedor? Você tem que saber. Comissão de corretagem, pode ou não, afinal, haver a retenção por parte do incorporador? Pode ficar com 50% daquilo que pagou? Aí você vai explicar lá, olha, se foi afetado, se não foi afetado. O regime de afetação, por exemplo, é uma coisa que, putz, meu, não tem como o cara falar que não vai saber maravilhosamente bem. E regime de afetação é uma bomba, porque você tem vários regimes de afetação, vários modelos de afetação, até o agronegócio e tal, que é outra bomba que tem tudo para cair. Então, é difícil, professor, aqui nessa parte de privada, que nem processo, por exemplo, já caiu de tudo em processo, já caiu competência, já caiu a teoria geral do processo, já caiu formação processual, teoria da prova, mas o que eu mexo com teoria da prova? Tirando a ata notarial, que é um dos elementos de prova, nada. Mas está lá, a ata notarial, uma sessão própria dentro da estrutura da prova. E ela não é prova documental, isso que é o mais legal. Ela tem que dar prova documental, depois tem que dar a ata notarial. Então, para o legislador processual civil, ata notarial não é prova documental, é um meio sui generis de prova. Isso, eu preciso olhar? aliás, começa sempre trazendo para você, o 98 tem que saber bem, que é aquela questão das gratuidades, aquela questão lá do registrador poder e o tabelião avocarem, na verdade, a questão da gratuidade. Os temas sensíveis, você já tem que saber bem, liquidações de sentença, que é tema sensível, o registrador tem que saber bem, toda a parte de liquidação de sentença, os títulos tem que saber bem, hipoteca judiciária, todas essas questões lá do CPC, mas isso é o dever de casa, mas cai sempre o dever de casa? Não, isso que é o ruim, esse é o problema, mas como o dever de casa você já tem que saber para fazer uma boa segunda fase, para fazer um bom oral, você começa com o dever de casa, ou seja, tudo que diz respeito à atividade notarial e à atividade registral, eu já vou saber, bem, procedimentos especiais, podem cair? Pode, está aqui, o que eu vou saber bem de procedimento especial? a questão das possessórias, a questão das aberturas de testamento que diz respeito a nós, ah, mas não caiu nenhuma no último concurso, é verdade, mas é o dever de casa? E aí, professor? É isso mesmo, doutor Vitor, não caiu nenhum procedimento especial no décimo primeiro, vai cair agora. Até essa semana eu estudei os procedimentos especiais também do Código de Processo Civil, tem inúmero, demarcação e divisão de terras, homologação do penhor legal por escritura pública, o tabelião pode homologar, isso aí não tem como, você tem que saber, lei de locação, ações locatistas, aí todo concurso cai, tem que saber, ações locatistas, não tem como, eu lembro que no décimo, primeiro, eu consegui ir bem na primeira fase, na prova preambular, e eu não lia a lei de locações, doutor Vitor, eu falo, não, ah, larga a mão rapaz, foi a primeira pergunta de Processo Civil, agora não se rolava, ou seja, por que eu gosto de trazer essas experiências, doutor Vitor, eu até errei lá, imagina o meu desempenho, porque a única questão que eu errei foi essa, de Processo Civil, porque eu não estudei, lógico, se eu não estudo, a chance de errar é grande ali. eu até destacaria que você falou bem, dessas leizinhas que estão aqui, dá uma olhadinha, se você tiver que pular, pula a execução fiscal, e lê a lei de locação bem a arbitragem, vai? Esse, era o ponto que eu ia tocar agora, a lei de arbitragem, também faz dois concursos que não cai arbitragem, e a Unesp Costa, trouxe a arbitragem no provimento e na remoção que organizou no estado de Goiás, então você vai decorar o que é compromisso arbitral, o que é cláusula compromissória, quando que o sujeito pode desistir do processo arbitral e ir para o poder judiciário, se o poder judiciário pode ou não interferir, você vai ver lá no artigo 515 do CPC que a sentença arbitral é título executivo judicial e não extrajudicial, pode ser levado, inclusive, ao protesto, de acordo com as disposições do capítulo 15, que são títulos protestáveis, os executivos judiciais e extrajudiciais, 515 e o artigo 784, parte de execução, cuidado total também, já que tocamos no assunto, a partir do artigo 710, salvo me engano, do Código de Processo Civil, tem inúmeras disposições com relação à verbação premonitória, lá no artigo 818, isso, se você não tem que saber, é o básico, nas leis específicas, não deixe de lado, a lei de locações e a arbitragem, porque costuma cair bastante aqui em São Paulo. Maravilha, inclusive, na prova da magistratura, que é um dificílimo sobre a arbitragem, então, o professor, tem toda a razão do mundo em falar isso para vocês, toda mesmo e tal, a parte, putz, a parte de liquidação de sentença, como você falou, penhora, como é que o cara não vai saber maravilhosamente bem o que é a penhora, caiu a prova, questão de prova escrita, já caiu em preambular, cai no oral assim, a rodo e tal, não só a natureza do ato, mas tudo que diz respeito a isso, arrematações, adjudicações e tal, mas isso é o que a gente chama de dever de casa, né? É, eu digo de extravagante, lei de locações vai cair, sempre cai, e arbitragem faz um tempo que não cai, como a gente tem um perfil de banco, são todos conhecidos, notórios, por conhecerem o direito notarial e registrar, e as implicações das outras matérias, o direito notarial e registral, eu tomaria bastante cuidado com o processo de execução, aliando isso ao estudo da lei de locações, locação vai cair, sempre cai, não faça como eu, lá no décimo primeiro, pulava, a locação não lia, nossa, que chato, ficar lendo aqui 70 artigos de locação, você vai ler, não cometa os mesmos erros que eu, eu gosto dessas aulas, doutor Vitor, porque a gente expõe a experiência, fala, não faça o que eu fiz no passado, para que você consiga ir melhor, e a arbitragem também faz um tempinho que não cai aqui em São Paulo, é possível de cair também no âmbito do processo civil. Maravilha, aí entramos na parte de penal, processo penal, e a gente perguntaria, professora, além da teoria geral do direito penal, que tem que saber bem mesmo, assim como a teoria geral do processo, crimes contra o patrimônio e pessoa que não dá para a gente fugir. O que mais você destacaria, assim, que para você é assim, dos crimes típicos nossos e tal, e mais alguma coisa que você entenda importante, lei dos juizados, que sempre o juizado é uma matéria que nos atrapalha um pouco, eu gosto muito, aliás, talvez da parte que tem aqui que eu mais gosto é juizado, o que você pensa, hein? Então, doutor Vitor, como o senhor disse, crimes contra o patrimônio, tem que saber, não adianta, então você vai pegar lá o artigo 155, até o 180, e vai olhar que tem um crime de usurpação de terras, crime próprio, lá nosso, que quando o sujeito vai lá e altera a cerquinha da fazenda dele, você vai olhar também a reforma proporcionada na parte geral pelo pacote anticrime, você vai dar o carinho especial para isso, o que o pacote anticrime alterou na parte geral e as alterações prosseguidas também lá no Código de Processo Penal. A banca sempre gosta também de crimes contra a administração pública e crimes contra a fé pública, porque nós, notários registradores, temos fé pública e tem uma seção do Código Penal que trata dos crimes contra a fé pública. Você vai olhar lá, falso reconhecimento de firma ou letra, um crime previsto, você vai ver o testamento particular configura falsificação de documento público, falsificação de cartão de crédito, você dá uma olhada lá se é público ou particular, e os crimes contra a administração pública, ali já quase na parte final do Código de Processo Penal. E você vai olhar também na parte de legislação penal e processual penal, os crimes do Estatuto do Idoso, Lei 10.743.1.3 da legislação penal especial, Estatuto do Idoso, tem crimes próprios praticados por tabelhantes de notas, crimes com penas duras ainda, 2 a 6 anos, 2 a 4 anos de reclusão. Você vai olhar que lá na Lei 6766, na parte final, nós teremos crimes relacionados ao parcelamento irregular do soro. Costuma cair bastante, porque é uma lei específica do notariado registral com previsões de crimes. E nós temos também crimes específicos na Lei 4.591. Certo? E uma lei que você não vai deixar de ler, não vai pular. Já vou dizer o porquê. Lei 11.340, a Lei Maria da Pena. Essa você vai ler, na hora que você fala, não, vou estudar direito penal, você vai começar a valer a Lei Maria da Penha. Porque uma das juízas da banca examinadora é a juíza da vara de violência contra a mulher, de uma das varas de violência contra a mulher na comarca da capital, uma dos membros da banca. Assunto que ela vê todo dia. Então, é possível que caia, sim, Maria da Penha. No último concurso, salvo engano, não caiu. Então, é possível, cuidado com a Lei Maria da Penha. Em processo penal, eu destacaria, mais uma vez, o pacote anticrime. Então, você vai lá e olha o que o pacote anticrime alterou, meus amigos, principalmente nas cautelares do processo penal, a partir do artigo 282 do Código de Processo Penal, até o artigo 360. Olha, com bastante cautela, com bastante carinho mesmo, porque o pacote anticrime inseriu diversas alterações no âmbito do processo penal, alterações essas que serão objeto de questões aos senhores e às senhoras. Olhar o juiz de garantias, como que funciona a figura do juiz de garantias também. Maravilha, professor. E para a gente encerrar essa parte realmente do... Depois que tem conhecimento geral em língua portuguesa, que a gente precisa saber, infelizmente, um pouquinho de tudo lá. Mas essa parte de direito empresarial, aí vamos ver o professor também, lei de liberdade econômica e as leis de mudança societária. Então isso abarcaria fundamentalmente itens 4 e 5 na sociedade empresária, registro público de empresa mercantil, que sempre cai uma coisinha mais chatinha desse assunto que pode nos pegar. A desconsideração da personalidade jurídica, a limitada, que agora tudo virou limitada, as aireles e as próprias limitadas viraram todas limitadas, tem que saber o regime das limitadas muito bem. E tem 10 as operações societárias, transformação, incorporação, fusão e cisão. tem impacto no registro imobiliário e tal, gigante. E tem 13 por causa do protesto e os tabelionatos da capital. Então na preambular, a única forma que eu tenho de pegar lá nos títulos de crédito e se fazer um nó, a questão da recuperação de empresa não tem jeito do item 14 e eu pegaria dessas últimas mais assim, o item 18, a propriedade intelectual e acesso ao conhecimento. Então eu ficaria, professor, só para ser didático, 4, 5, do 6, a desconsideração mais que o resto, embora às vezes caia um pouquinho de sociedade não personificada também, o 7, o 10, o 13, o 14 e o 18. Excelente, doutor Vitor. Endosso e assino embaixo. É isso aí, pessoal. Vocês vão ter que saber a lei de liberdade econômica, o novo regime associatário, vão ter que saber títulos de crédito, não tem como, tabernáculo de protesto, você vai ter que saber. Recuperação de empresas, tivemos uma lei em 2020 que alterou a lei de recuperação judicial e falência de 2005, tem que saber os novos instrumentos, até estudava também esses dias, virou outra lei. Aí um artigo que eles pegam toda vez, descobre esse artigo. Esse você tem que ler umas 10 vezes, que é o artigo 94, o inciso 1, o protesto para fins especiais de falência, valor acima de 40 salários mínimos, esse protesto serve para marcar o termo legal da falência, 90 dias, retrotrai para trás com relação à nossa falência, mas olhar a lei como um todo, os requisitos, tinha uma parte da lei também, doutor Vitor, que eu pulava, que era recuperação, não, você vê, eu gosto de falar para que vocês percebam, eu pulava recuperação judicial, plano extrajudicial de recuperação judicial, pulava, não vou ler essa parte aqui não, aí se eu fazia a prova do décimo concurso, foi a primeira pergunta, ah, meu Deus, que desgosto, porque uma coisa uma coisa é você olhar para a pergunta e falar assim, não, eu estudei, mas eu não consigo me recordar, isso acontece, ninguém é gênio, outra coisa é você não ter lido, que aí você entra ali naquela questão totalmente descalça, então olhem a lei de recuperação de empresas por completo, pontos da lei de recuperação de empresas, artigo 94 até o artigo 105, com bastante cuidado, com muita atenção, artigo 135 até o artigo 150, alienação de bens que integram a massa falida ou integram o plano de recuperação judicial, como que funciona isso, então vocês vão olhar com bastante cautela, também, propriedade intelectual sempre cai, não caiu no décimo primeiro, pergunta de propriedade intelectual, então você olha lá, as patentes, o registro da marca, qual que é o prazo de cada um deles, como que funciona, o registro no INPE, você deu uma olhada que eu acredito que vai ser aqui uma das nossas apostas para o 12º concurso, além de tudo aquilo que o doutor Victor já disse. Maravilha, professor, então com isso, o tempo aqui está mais ou menos esgotado, estamos felizes, espero que a gente possa ter contribuído, quando for mais para frente, vou reunir de novo com o professor Marcos, para a gente ver outras questõezinhas, porque nós estamos com foco no 12, entre os outros focos, foco no 12, bem fechadinho, nós vamos estar juntos aí, realmente, adorei ter ouvido o professor Marcos, maravilhoso, vou passar para o professor Marcos fazer as suas considerações finais, depois eu passo para a Ana fazer a última oração do dia. Então, professor Marcos, suas considerações finais para os queridos que estão estudando oito horas por dia aqui. Não, pessoal, é alinhar, organizar o estudo com bastante carinho, bastante atenção, focar nas legislações novas, nas atualizações legislativas, é importante que você faça simulados, que você simule as condições de prova, pegue as provas anteriores para você ver também como que a banca cobra isso, e visualizar ali dentro do edital os temas mais novos e que, com certeza, vão cair como diversos aqui, eu e o doutor Vitor abordamos durante as nossas aulas, e desejar a todos bons estudos, ficamos inteiramente à disposição de todos vocês para caminharmos juntos nessa jornada que é a aprovação, concurso por completo, um projeto de vida que você se dispõe a realizar, e o nosso objetivo sempre com essas reuniões, eu gosto muito porque eu exponho, eu coloco as minhas experiências quando me preparava, e isso, com certeza, vai facilitar e ajudar a todos vocês, agradecer a atenção, e dizer que nós seguimos à disposição aqui, professor Vitor. Maravilha, então sim, full time, são 120 dias que o cara tem que dar tudo, ele tem que entender que até o dia agora, 20 de março, ele precisa dar tudo e mais um pouco e vai ser recompensado bem por isso e tal, vai fazer o melhor, existe essa sinergia de nós todos e tal, como um grupo coeso nesse sentido, e realmente, de quando em quando nós vamos, além de todos os encontros matutinos, além dos muitos encontros para o professor Marcos, além das lives dele à noite, além de outras coisas, toda vez que a gente tiver algo bom para trazer, tenho certeza que nós não guardaremos para nós, esse é o compromisso. Ana, se quiser fazer a última consideração. É, apenas para lembrar, o professor Marcos, claro, o professor Vitor citaram o pacote anticrime, aproveitem que a YK está com um super desconto de 50%, através do cupom e todos os demais livros voltados para o concurso de cartório, que eu tenho certeza que vai auxiliar demais na preparação dos senhores, esse aqui tem todas as atualizações em penal e processo penal trazidas pela lei, a nova lei, o cupom é BLACKYK2021, eu vou colocar aqui no chat, então não deixem de conferir o site da YK e colocar o cupom para simular o valor de todas as obras que são essenciais para quem está estudando para concurso de cartório, lembrando também que a VFK também está com a Black Friday, todos os cursos estão com valor promocional, então aproveitem, não deixem para começar a se preparar depois, como o professor Vitor e o professor Marcos Claro disseram, o concurso está chegando e esse é o momento que os senhores têm para realmente focar e não se arrepender depois de não ter dado a devida importância para esse momento, que com certeza isso vai valer a pena. Então desejo um ótimo dia para os senhores, fiquem com Deus e bons estudos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto